O primeiro da lista foi o ator Joaquim Lopes, que entrou no grupo dos quarentões no dia 25 de abril. Na ocasião, o apresentador compartilhou um texto nas redes sociais, em que reflete sobre o período que estamos passando. Na sequência, foi a vez de Sérgio Gizé, que está no ar, como Candinho, na edição especial de Eta Mundo Bom, no Vale a Pena Ver de Novo. No dia 14 de maio, o ator ganhou uma declaração especial da mulher, a atriz Bianca Binn. Cauã Raymond, também entrou para o time dos quarentões. O ator fez aniversário no dia 20 de maio. O ator ganhou uma declaração apaixonada da mulher, Mariana Goldfarb, e ainda celebrou o novo ciclo com uma entrevista especial ao G-Show. O apresentador completou 40 anos, no dia 22 de maio. Esse ano, no entanto, Thiago Leifert tem um motivo especial para comemorar a chegada de sua primeira filha. Em entrevista especial ao G-Show, o apresentador falou sobre suas expectativas.